Dê um upgrade na sua vida! Ligue agora e peça já o incrível Elliptical Trainer Magnetic Polishop. A forma mais rápida, fácil e suave para perder peso, construir um corpo forte e atrair uma saúde de ferro. Elliptical Trainer combina atividade aeróbica e muscular para trabalhar membros superiores e inferiores ao mesmo tempo. Num movimento contínuo e sincronizado de queima calórica e totalmente livre de impactos. Entre no ritmo de Elliptical Trainer Magnetic, sinta os resultados e veja no espelho o corpo todo ficar mais bonito e saudável semana após semana. Faça um movimento reverso para conquistar rapidamente coxas mais firmes, pernas torneadas e um bumbum durinho. E só no Elliptical Trainer você tem o simulador de ciclismo que acelera sua queima calórica na velocidade dos grandes atletas. Acompanhe o seu tempo de percurso, velocidade, distância, pulsação e as calorias que você perdeu com o Elliptical Trainer. Agora ficou fácil ganhar mais disposição para todas as suas atividades com braços mais fortes, ombros, peito e costas definidos. E seja qual for a sua idade e condicionamento, perder peso agora ficou simples com os 10 níveis de intensidade de Elliptical Trainer. Você pode até intensificar o exercício sem parar e desfrutar de movimentos mais amplos graças aos espaçosos pedais antiderrapantes. A sua inovadora tecnologia magnética permite movimentos mais suaves e contínuos, garantindo um exercício muito macio, sem trancos e sem sofrimento. E Elliptical Trainer ainda é tão silencioso que você pode queimar quantas calorias desejar, até mesmo à noite, sem incomodar ninguém. Se perder peso é uma meta difícil de alcançar, experimente a poderosa queima calórica de Elliptical Trainer e surpreenda-se com o que pode acontecer logo no primeiro mês. Ligue agora e peça o seu Elliptical Trainer Magnetic Polishop. Perca peso, tenha um corpo forte e atraia uma saúde de ferro. Aproveite esta oferta exclusiva de lançamento. Elliptical Trainer Magnetic é exclusividade Polishop. Ligue ou acesse polishop.com.br